Eu sou o Herson, tenho 18 anos, eu sou de São Miguel Paulista. Hoje aqui na Viração teve primeiro uma dinâmica para a gente se conhecer um pouquinho. Você tinha 10 segundos para falar sobre vários temas, saúde, daí você trocar de pessoa para continuar falando sobre um outro tema com uma outra pessoa. Logo em seguida, dividimos alguns grupos para produzir textos e tudo mais sobre o que a gente acha que é o direito humano para a gente com as nossas palavras. Foi jogado algumas frases de impacto, alguns temas, algumas afirmações para a gente discutir se a gente concorda com aquilo que foi dito ou não. A gente depende do governo para mudar o cenário. A gente precisa do governo para mudar isso. Se fosse só o povo de baixo, não teria mudança. A gente precisa da parte maior, o poder maior. O Estado, na verdade, é uma instituição e quem faz esse carro funcionar é o motor e o motor é o governo. E quem coloca essas pessoas no governo somos nós. Então nós somos a transformação, nós somos a ação disso daqui. Esse momento da atividade com a prancheta era sobre uma notícia que a gente quer ver daqui a 10 anos. No meu caso, eu escrevi sobre parques que devem ser levados para a periferia de São Paulo. Porque no meu caso, eu preciso me deslocar por uma hora, uma hora e meia para ter uma programação cultural. Eu queria que isso seja deslocado para todas as extremidades de São Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho